Olá, nos últimos dias tem repercutido muito entre os servidores públicos uma notícia a respeito do PASEP. Nós queremos aqui esclarecer que essa questão que envolve o PASEP não é nova, esse tema já foi discutido muito há 10, 11 anos atrás, e se refere a possíveis lesões que o servidor público tenha tido em razão da administração do Banco do Brasil sobre o fundo. O que houve de novo recentemente foi uma decisão do STJ que discute especificamente prescrição. Havia uma celema muito grande sobre o prazo para ajuizar ações tentando responsabilizar o banco por essas eventuais lesões. E o que o STJ disse agora é que esse prazo não seria de 5 anos, e sim de 10 anos, e que ele deveria ser contado a partir do momento em que o servidor público tiver efetivo conhecimento da lesão. Ou seja, os extratos entregues pelo PASEP ao servidor durante toda a relação desse fundo entre servidor e administração pública, os extratos não demonstrariam nada. Então, apenas a partir do momento que se realizasse uma perícia, uma análise técnica mais qualificada nas contas específicas do PASEP, é que se verificaria, então, uma possível lesão e nasceria ali o direito de ajuizar uma ação. Então, apesar de toda a celema que isso tem gerado, a orientação que nós temos passado para as entidades sindicais e associativas que nós prestamos assessoria, é que essa matéria seja discutida numa ação coletiva, ajuizada por essas entidades em nome de toda a categoria. Por que isso? Porque a prova de que houve efetiva lesão, se nós fizermos ações individuais, essa prova terá que ser constituída antes, ou seja, terá que ser realizada uma perícia técnica antes, com custos muito elevados para o servidor. É muito melhor o caminho e menos arriscado o caminho de uma ação civil pública, que apresente dois, três, quatro exemplos de eventual lesão, ganhe, tramite e produza um título judicial que dá o direito dos servidores de analisarem especificamente a sua conta, e aí sim, ao final dessa ação, caso a ação seja exitosa, nós produzirmos as perícias técnicas individualizadas. Então, as entidades sindicais ajuizaram essas ações, não é necessário que o servidor ajuize ações individuais, e, sobretudo, é preciso que ele tome muito cuidado com esse ajuizamento individual. O risco dessas ações não terem o que cobrar é um risco muito grande, porque são relativamente raros os casos em que o Banco do Brasil efetivamente praticou alguma lesão, como desvio nos valores, não aplicação dos valores conforme a legislação da época determinava. Portanto, arriscar, ter uma despesa inicial com a realização de uma perícia, depois arriscar uma ação individual para tentar o reconhecimento desse direito, o servidor teria, portanto, sério risco de, ao final, ainda não ter êxito e ter que pagar honorários de sucumbência à parte contrária. Por isso, a nossa orientação é de que essa matéria seja tratada em ações coletivas, e aí sim, como já disse, caso consigamos o reconhecimento desse direito, ao final, produzir as análises individuais de cada integrante da categoria. E é isso que as entidades sindicais e associativas devem estar fazendo agora no próximo período.